O Ministério da Agricultura pediu ao Ministério da Fazenda que faça mudanças em uma resolução do Conselho Monetário Nacional que reduziu drasticamente o crédito rural no bioma Amazônia. A medida penaliza produtores, muitos deles sem qualquer inconformidade ambiental. O presidente da Câmara Setorial do Mapa, Tiago Rocha, explicou como está essa demanda. Desde a sua publicação, uma série de divergências surgiram. Especialmente em razão da extensão do conceito de embargo, em que a resolução traz que é vedada a concessão de crédito rural e aí a observação não só a crédito subvencionado, mas para finalidade rural, ainda que a juros livres, para imóveis que tenham qualquer dimensão de embargo dentro da sua área. E com isso, essa resolução acabou infringindo aquilo que determina o Código Florestal e o Decreto de Crimes Ambientais, que define que o embargo deve se restringir à área em que ocorreu o dano e que o objetivo do embargo é interromper o dano e propiciar a regeneração. Então, um instrumento mais cautelar acabou sendo utilizado para punir produtores rurais. É importante que se diga que o embargo não pressupõe crime, ele pressupõe dano. Então, esse dano pode ser, inclusive, um dano acidental. A responsabilidade é objetivo, então o produtor tem que reparar esse dano. Mas não necessariamente foi por uma ação ou omissão desse produtor rural. Então, o setor vinha reclamando bastante. Então, o ministro da Agricultura levou uma proposta de aperfeiçoamento dessa norma, inclusive melhorando a eficiência do controle ambiental nessas operações de crédito. A expectativa agora é de que o Ministério da Fazenda se sensibilize e leve uma proposta de alteração em formato de voto para o Conselho Monetário Nacional. Além dessa questão do embargo, há também na Resolução 5081 uma medida que precisa ser corrigida. A resolução veda a concessão de crédito para propriedades que têm algum tipo de sobreposição a florestas públicas tipo B. Porque, resumidamente, isso são áreas que estão em processo de regularização fundiária. E como essas áreas eram originalmente da União, aquela vegetação que estava sendo preservada passou a ser considerada uma floresta pública. Então, dá a impressão de que esse produtor está plantando em uma floresta pública. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é preservando a vegetação nativa. O decreto 11.088, que trouxe toda essa confusão, ele já foi corrigido através de um decreto publicado esse ano, mas falta ainda a resolução do Conselho Monetário Nacional sanar definitivamente isso. São muitos produtores rurais em processo de regularização fundiária que estão dependendo dessa alteração para voltar a acessar crédito rural. Então, vamos lá.